Boa tarde pessoas, mais um vídeo que não fica na roteira da vida, o vídeo de agora. Na verdade eu não sei se eu qualifico ele como UFD, porque é a primeira vez que faço um vídeo de jogo de videogame. Mas eu acho que eu vou qualificar ele como ficção em debate mesmo, porque é ficção, é jogo. Eu vou fazer ele porque eu gostei muito do jogo, eu terminei em dois dias. Quer dizer, ele é um jogo que não dá para terminar direito, porque ele tem muito, mas muito, é uma variedade muito grande de fins. Porém, é um jogo complicado. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que é esse jogo. Detroit Being Human é um jogo que foi lançado esse ano, é um jogo um pouco pesado, não sei se roda em todos os computadores. Dá até para passar para vocês a margem de computadores que as especificações, as especificações de um computador precisa para rodar esse jogo. Ele é um jogo legal, tem umas imagens aqui, eu falo um pouco do plot depois que passar as especificações, mas vocês podem ver aqui os personagens. Ele é protagonizado pela cara, pelo Marcos e por um outro cara que é o Connor. Qual a pegada deles? Cada um tem uma história e você joga com os três personagens ao mesmo tempo em três linhas de ações diferenciadas. Cada um tem uma espécie de jogo próprio. É um jogo meio de decisão, você literalmente vai tomando decisões e as decisões vão mexendo aleatoriamente no futuro do jogo. Espero que seja isso aqui. Especificações, especificações. Aqui, as especificações deles são um pouco pesadas, vocês podem ver, eu não vou falar, mas vocês podem ler. Então, não todo mundo consegue rodar esse jogo. Mas, então, voltando. Você joga com três personagens e cada decisão que você toma é como se fosse uma árvore com um galho. Você toma uma decisão e ela tem vários galhos que mudam o próprio roteiro, a própria direção que você está indo no jogo. Então, é um jogo muito, mas muito amplo no sentido de decisões. Eu não sei, eu fiz um final só, né? Porque eu queria fazer o final mais, digamos, sincero, mais espontâneo. Vou cortar aqui. Então, é um jogo muito interessante que ele tem múltiplos finais. Ele tem múltiplas possibilidades de ação. Ou seja, você pode ser mau, você pode ser bom, você pode ser neutro. E você joga com três androides. Cada androide, ele tem uma programação e uma pré-determinação. Conforme você vai tomando decisões mais humanas, ou decisões que vai quebrando a parede da mecânica, né? Da raciocínio, digamos, computadorizado. E se tornando humano. Becoming human, né? Você vai se tornando humano. Você acaba, literalmente, se tornando um divergente. Você acaba se tornando, de fato, humano. E se tornando sensível. Se tornando racional. Se tornando sensitivo, consciente. E se tornando uma pessoa. Se tornando um ser humano mesmo. Então, todos os três têm um caminho de humanidade. Pode ser um caminho negativo ou um caminho positivo. Ou você até pode fazer o caminho do androide. E ser, de fato, um androide até o fim. Acho que com todos eles. Só que cada aí você pode ter um bad end. Eu não sei quantos fins tem o jogo. Eu não pesquisei. Mas deve ter fim pra cacete. Porque é muita, mas muita decisão. E você pode terminar um fim com um personagem. Um fim com outro. E um fim com outro. Ou seja, você pode ter um fim errado aqui. Um fim bom ali. E um fim mediano no outro. É muito complicado. É muito complicado. Porque é um jogo extremamente dinâmico. Extremamente dinâmico. Ele é muito cinematográfico. É praticamente um filme. Você vai acompanhando o CG e vai tomando a decisão. Vai acompanhando o CG e vai tomando a decisão. Tem cenas de ação que é tenso, cara. Porque você tem que apertar botão. E ir pra lá com o mouse. E ir pra cá com o mouse. E tal. Pra você fazer ações. E são lindas as ações. É adorável. Tem uns momentos de luta. Onde você tem que, sei lá. Interagir e lutar. E você tem que ficar comandando com o teclado. E com o mouse. Sofrendo pra caramba. E é um cagaço do caramba também. Porque se você errar, você não pode voltar. Você até pode, né? Tem um momento lá na fase. Que você pode resetar e começar a fase de novo. O ideal é não começar de novo. Eu comecei algumas. Especialmente no fim. Que não tinha como não começar de novo. Senão eu matei o personagem principal. Não podia deixar ele morrer. Eu deixei ele morrer. Então eu tive que ir. E eu falei. Ah, não vou terminar esse bad end aqui. E eu fiquei voltando até acertar a missão e tal. Mas enfim. São várias. Você pode sim fazer de maneira orgânica. E ver qual fim vai dar. Às vezes você erra o botão. Porque você tem quatro escolhas. Você usa um, dois, três, quatro no teclado. Aí se você errar. Por exemplo. Apertar o dois vezes do um. Você muda completamente o destino do personagem. Então às vezes você não quer essa resposta. E eu já respondi errado. Eu matei o personagem sem querer. Eu matei o Conor uma vez na minha linha de história. Só que ele revive. Porque o Conor acho que é o único que revive. Mas eu acabei matando ele. Porque eu apertei o botão errado. Mas enfim. Eu fiz um fim de cada um. E eu consegui juntar o fim de cada um. Eu fiz o fim do pacifista com o Marcos. Eu fiz o fim do afeto familiar com a cara. Acho que é cara. Deixa eu ver. Com a cara. E eu fiz o fim da redenção com o Conor. Porque ele acaba se redimindo. Porque o Conor é um investigador de polícia. É um detetive. Um androide detetive. Que faz cena de crime e tal. E pesca. E remonta a cena de crime. E vê indícios. E coleta. Coleta as coisas do crime. Eu esqueci o nome agora. A cara é uma espécie de cuidadora de lar. Uma doméstica. Um androide doméstico. E o Marcos é um androide também cuidador. De idoso. Cuidador de lar. Que acaba se tornando um androide revolucionário. Uma espécie de messias. Que vai libertar os androides. Ou pode libertar os androides. Se eu não me engano. Com o Marcos tem dois fins possíveis. Que é o fim do revolucionário. E o fim do pacifista. E as variações entre eles. Porque tem variações. E eu peguei do pacifista. Porque eu sou pacifista. Então é um jogo que tem muito a ver com psicologia. Ele te dá muito as claras. As suas decisões são pautadas. No que você acha certo e errado. Como pessoa. Como indivíduo. Então é um jogo que te joga na cara. O quanto você é desumano ou não. Se você for seguir a sua própria consciência. Quando você joga. E eu segui a minha consciência. As minhas ações. As minhas escolhas. Para dar o direcionamento do jogo. Eram escolhas extremamente. Que refletiam muito a mim mesmo. Então o fim que eu fiz. Que foi o primeiro fim que eu fiz. Eu ainda não fiz o segundo fim. Eu quero abrir. Eu quero zerar o jogo. Mas não tem tempo. É um jogo muito longo. Mas eu quero zerar esse jogo. Ver todos os fins dele. Talvez até fazer umas transmissões de Witch. To Witch. Não sei. Mas a pegada é. Eu. Ao responder a cada pergunta. Eu era literalmente. Arremessado num conflito moral. Ou arremessado num conflito epistêmico. Ou arremessado num conflito existencial. Porque são perguntas extremamente complicadas. Tipo. Chega num ponto de você. Você tem que escolher esse mato numa pessoa. Ou se você deixa ou não a pessoa morrer. Ou se você deixa a pessoa ou não passar fome. Ou se você. Sei lá. N de escolhas extremamente ambíguas. Da filosofia. Da psicologia. E extremamente profundas. É um jogo muito. Mas com um roteiro muito bonito. Com um puta num plot. E um puta num gráfico. Porque é quase um filme. O negócio é lindo. A jogabilidade é interessante. Ele parece aqueles jogos de japoneses. Que em geral são. Se eu não me engano. Eroge. Mas não é. Enfim. Poderia ser também. Mas Eroge tem muito disso. De você escolher uma resposta. E mudar o fim. E outros jogos também. A graphic novel japonesa também tem isso. Que não necessariamente são maiores de 18. Mas tem bastante Eroge que é assim. Para você ter vários fins. Enfim. Vocês entenderam. Mas no caso de Ben Yuma não. Ben Yuma é um jogo onde você tem inúmeras escolhas. Inúmeros conflitos. Cada. Você tem uma missão. Essa missão. Ela tem vários fins. E depois você tem um cenário fechado. Contigo. Para você pegar com a cara. Aí ela vai lá. Limpar a casa. E se você limpar a casa de tal modo. Você tem um fim. Se você limpar a casa de tal modo. Você tem outro fim. Se você conversar de tal modo. E dar tal resposta para o seu patrão. Para o seu dono. Você tem um fim. Se você der outra resposta. Tem outro fim. O jogo inteiro assim. O jogo inteiro assim. O fim tanto do cenário individual. Quanto do cenário final. Porque dependendo de como você joga o cenário. Digamos. Cenário 1. Aí vai para o cenário 2. Dependendo de como você jogou o cenário 1. Ele abre ou fecha. Possibilidades do cenário 2. Tem coisa que você só vai abrir no cenário 2. 3. 5. 6. 10. Se você der o caminho adequado no 1 e no 2. Por exemplo. Nos primeiros cenários. E você escolher a rota. Que abre esses caminhos. São caminhos fechados. Então. Olha a dificuldade. Você nunca vai terminar esse jogo 100% da primeira vez. Não é. Não é possível. É inviável. Você vai fazer um fim aleatório. Com algumas escolhas abertas. E aí vai ter muitas mais escolhas para você abrir. Com outras respostas que vão levar a essas escolhas. Que vão dar em CGs diferentes. Em animações diferentes. Em lutas diferentes. Eu perdi um monte de luta. Porque eu pegava sem querer um monte de atalho. Tipo. É como se você tivesse uma árvore inteira. Com um monte de ramos e raízes aqui. Tipo uns 20 decisões. E tinha uma que ia por baixo. Assim. E ia lá longe. Numa decisão única. E cortava todas as 20 decisões. Diversas vezes eu fiz isso. Sem querer. Logicamente. Não foi de propósito. Mas. Eu cortava tudo. Eu não pegava todas as cadeias de decisões. E ia direto para o fim. E foi assim que eu terminei o jogo. Não sei se era a decisão certa. Se era o atalho ou não. Então eu não lembro quantos cenários são. Acho que são cerca de. É cada personagem tem o seu próprio universo. O seu próprio rota. Eles podem se interlegar ou não entre eles. São os 3 androides no caso. E tem os do androide secundário. Com que você interage. E eu deixei um morrer sem querer. Eu não consegui salvar. Eu tive um erro só. No final da cara. Eu não salvei quem eu queria salvar. Eu consegui salvar um. Mas não consegui salvar o outro. No final do Marcos. Eu sacrifiquei algumas pessoas sem querer. Mas não tive o que fazer. E no final do. Do Conor. Eu acho que. Bem. Eu acho que foi o final mais mediano deles. Que eu peguei. Eu fiz um final dificílimo. Teve uns momentos que. Eu peguei os finais. Eu fui do pacifista. Eu acho que o pacifista é até mais difícil que o do revolucionário. Eu não sei no termo de revolucionário ainda. Mas. Teve umas coisas que eu tinha que fazer. Cara. Que era absurdo. Tipo. Foi bem tenso. Umas decisões morais. Pânico. Muito louco. Eu amei o jogo. Eu tô fazendo um FD do jogo. Porque eu absolutamente amei o jogo. É um dos meus jogos preferidos. Dos novos gerações. Eu pensava que eu não fazia um mais jogo bom. Eu tava com um puta de preconceito com o jogo. Porque eu sou velha guarda. Eu. Tô fazendo só um jogo minha boca. Jogo que é tudo parecido com um filme. Eu fui jogar esse negócio. Tava com preconceito. Ah. Isso é um filme. Isso não é um jogo. Isso é um filme. Eu fui jogando. Aí eu comecei. O jogo começou a me ganhar. Aí meu Deus do céu. Aí eu entrei. Aí eu entrei. Fiquei o dia inteiro jogando. Por isso que eu terminei em dois dias. O jogo não é longo. Tirando que ele tem vários fins. Mas se você for jogar direto. Você termina ali meio rápido. E eu fiquei o dia inteiro. Eu não conseguia parar. Eu tinha outras coisas pra fazer. Eu não conseguia parar. Porque é bom. É muito bom. E foi. E foi. Cara. Emocionante. Muito emocionante. Teve umas cenas impactantes. Dava gelo na espinha. Você jogando. E você quase morrendo. E num cagaço. A situação é absurda. E o plot é bom. A narrativa é boa. É bem constituído. As consequências. Tem alguns trancos. Mas não dá pra não ter. Porque são trancos de que... Como você tem muitas escolhas. Muitas vezes a rota que você pega. Ela fica um tanto com a narrativa meio quebrada. Porque você vai pra uma escolha. E meio que fica meio no vácuo algumas coisas. Aí é o que é meio que inevitável. Porque... É... Porque, enfim. Não dá pra encher todas as coisas. Fica muita informação faltando. Literalmente. Mas essa informação que falta. A raiz central. Que é o eixo central do percurso. Que você leva até o final que você fez. Ele é coeso. Mas... Ele tem umas fragilidades nas periferias. Porque não tem como não ter. Porque o jogo tem muitas variações de escolha. E eu não sei se isso é por causa do meu fim. Ou se de fato o jogo tem essas fraturas narrativas mesmo. Que acabam deixando um pouco inconsistente em alguns momentos. Na amplitude geral das coisas. Então ele dá umas quebradas. Dá umas quebradas. Mas tudo bem. Tá tudo de boas. E o legal dele é que tem legenda em português. Tem até em português. Se você quiser. É bacana. É bacana. Tô fazendo pra falar do jogo. Mas enfim. Eu vi qual de japonês. Eu adorei. Eu gosto de dublar de japonesa. Acho que a melhor é em inglês. Porque a original deve ser em inglês. Mas eu amei a japonesa. E eu vi ele inteiro com a japonesa. E quando eu for jogar. Eu não vou jogar com a japonesa. Com a legenda em português. Então... É um jogo lindo. Incrível. Indico mesmo. Tem muita reflexão pra dizer. É um autoaprendizado absurdo. Porque você se autoanalisa. Conforme você vai jogando. Você autoanalisa a sua própria moral. Você autoanalisa a sua postura social. A sua postura de... Sei lá. De violência ou não. O quanto você é uma pessoa agressiva. Que quer... Que... Enfim. Que tem tenacidade. Que tem elasticidade nas suas decisões. Que é maleável ou não. Porque o jogo ele força você a tomar decisões. Muito pesadas. Muito complicadas de ser tomadas. E quando você toma esse tipo de decisão. Então você está tomando esse tipo de responsabilidade na vida. Então são muitos dilemas morais aplicados ali. É uma puta de uma reconstrução do seu... Do seu personalidade e do seu ego. Ao jogar o jogo. Ele te espelha. O jogo ele é... Fora que você joga contra você mesmo. É um jogo xadrez. Xadrez sem um oponente. Você joga contra você mesmo. Tem alguns momentos do jogo. Que você vai na rota do Conor. Na rota do Marcos. Ou na rota da... Da Sarah. Cara. Da cara. E você tem que jogar um contra o outro. E eu tive uma... Eu tive que jogar o Conor contra o Marcos. E eu estava jogando contra mim mesmo. Eu estava jogando xadrez contra mim mesmo. Eu estava respondendo dos dois lados ao mesmo tempo. Porque as rotas se interligaram. Então eu estava respondendo para os dois lados. Eu estava jogando contra amigo mesmo. E foi genial assim. Tipo... É genial você jogar contra você mesmo. E você ter que... Entrar em conflito literalmente dentro do jogo. E dentro de si mesmo. Porque você gosta dos personagens. E você tem que escolher um destino para os dois personagens ao mesmo tempo. E você está jogando xadrez. Consigo mesmo. É muito lindo isso cara. É a primeira vez. Acho que um dos poucos jogos que eu joguei assim. Que tipo Nobunaga Zambisha. Também já fiz isso. Mas... É... Que eu jogava contra mim mesmo. Porque... O jogo não deixa você manipular o jogo às vezes. Então você tem que sacrificar coisas. E... E você não quer. E é um jogo que você é obrigado a sacrificar coisas. E essa é uma review do jogo. Indiretamente. E é uma recomendação do jogo. Quem puder jogue. É... É um baita jogo. Um baita jogo. E eu vou jogar de novo. Quando eu der. Estou meio sem tempo agora. Mas quando eu der eu jogo. É... E cara... Ah... Dá vontade assim. Sabe? Você fica com abstinência. Porque é muito bom cara. É muito bom. É um jogo muito sentimental. É muito emotivo. A rota da cara é linda. A rota do Marcos também é terrível. Porque ele tem que gerenciar pessoas. Nossa. Um monte de gente se ferra. É brutal assim. E tem um monte de histórias paralelas. Tipo uma possível guerra mundial que vai acontecer. O meio ambiente entrando em decadência. É... As relações morais. E o preconceito absurdo que tem. Ele é muito parecido com o Yvi Noji Khan. Que é aquele review que eu fiz do filme. O cenário é muito parecido. Certo sentido. Tem um preconceito fodido contra os robôs. Porque os robôs roubaram todas as tarefas humanas. Eles são tratados como máquinas. Tratados como coisa. Como lixo. Tem a tomada de humanidade dos robôs. A tomada de consciência. Até a conexão com o criador. Ele tem um diálogo com o criador. Que criou os robôs. Diálogos extremamente interessantes. Extremamente profundos. Entre personagens. Amizade que você faz entre personagens. O modo como você interage com o cenário. Se você interagir errado. Você não consegue certas coisas. Tem que investigar o cenário. Tem que ficar esperto com isso. É rápido. Tem que ser meio rápido. Porque se enrolar. Às vezes você perde certas coisas. Principalmente com o Connor. Porque o Connor é o investigador. Você tem que ter uma dinâmica ali. Você tem que escolher contra quem você joga. E a favor de quem você joga. Se você joga a favor do sistema. Contra o sistema. É lindo. É lindo. Esse jogo é lindo. Eu adoro esse jogo. E meu irmão que indicou. Então obrigado meu irmão por indicar. E eu joguei. É logicamente que eu joguei craqueada. Tem perguntas. A própria IA do jogo. Ela faz uns questionários muito legais. Quando você entra na tela inicial do jogo. Fazendo perguntas morais ali. E muito legais as perguntas. Tem gráficos de resposta. Que eu não acessei. Por causa que eu não estou conectado com a internet. E as respostas dos outros. Mas de tendência de respostas. Nessas respostas que você faz. Para a IA do jogo. Que é a IA principal do jogo. Que fica na tela inicial. E em outras coisas também. É um jogaço. Um jogaço. É um jogaço. Muito bom mesmo. E eu recomendo demais. E eu quero jogar de novo. Mas é isso aí pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até o próximo vídeo de jogo. Que é extremamente raro. Eu quase não jogo videogame. Mal leio. Mal jogo videogame. É uma coisa muito rara mesmo. Mas é o meu primeiro FD de jogo. E brigadão. Até mais. Falou pessoal. Tchau. Tchau.